Eu tenho certeza que você já ouviu de algum parente seu, do cara do TI lá que estava consertando seu computador, o cara de inovação, ou até mesmo em algum post nas redes sociais sobre a tal da computação quântica. Mas afinal de contas, o que tem esse termo que parece tão esotérico, tão misterioso, tão incompreensível a ver com a computação, com os hardwares, com as tecnologias do futuro? Roda a vinheta nova! Bom, não existe nenhum estudo de mercado, nenhuma prova científica, nenhuma evidência factual que possa dizer que a computação quântica vai se tornar um produto doméstico, um produto disponível para o mercado, pelo menos na próxima década. Então a gente não pode dizer agora, pelo menos, que nós teremos celulares quânticos, computadores quânticos, servidores quânticos, ou qualquer tipo de hardware quântico que a gente possa usar, pelo menos na próxima década. Mas quando isso acontecer, e a computação quântica se tornar um produto acessível, a forma que a gente vai lidar com o mundo, com as tecnologias, e a forma que a gente vai se interagir, vai ser totalmente diferente. A computação quântica, ela tem a capacidade de trabalhar igual ou além do cérebro humano. Agora, se a gente for conectar com as tecnologias que estão em pesquisa, em desenvolvimento, e algumas até mesmo no mercado hoje, imagina como é que vai ser no futuro. A robótica avançada, a inteligência artificial, o 5G e a internet das coisas conectada com a computação quântica, a gente começa a pensar num futuro muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Bom, então por que os engenheiros e os cientistas batizaram a tecnologia de ultraprocessamento de computação quântica? Bom, o termo é quase que intuitivo de tentar entender. A computação quântica, ela é baseada nas leis da física quântica. E as leis que regem a física quântica são totalmente diferentes da física comum, a física que nós vivemos, da física visível aos nossos olhos. Então a gente precisa falar um pouco sobre essas duas leis. A física tradicional, que é composta pelas leis de Newton, a lei da inércia, a lei da ação e reação, que é essa física que nós vemos, nós calculamos a cada segundo inconscientemente, que até mesmo uma criança, ela consegue calcular que se ela pular de um lugar muito alto, ela pode se machucar. Uma pessoa comum, vendo um carro vindo em alta velocidade e outro carro vindo em baixa velocidade, ela consegue ter uma noção do impacto que esse veículo terá sobre uma parede. Que até mesmo na sua forma mais complexa, um aerodinamicista consegue ter o cálculo exato de uma massa versus o seu peso, versus o seu design, versus a velocidade sobre o vento, ele consegue ter um cálculo exato daquele produto. A física tradicional são cálculos em matemática exata, que traduzida para a linguagem computacional se transforma em bits, uma série de zeros e uns. Se nós fizermos uma engenharia reversa nos hardwares que nós usamos, a gente vai ver que na sua linguagem mais primitiva, são uma série de zeros e uns rodando de forma concomitante. Já na física quântica, as leis que regem são totalmente diferentes, às vezes imensuráveis e às vezes inexplicáveis. O físico Richard Feynman, que ganhou o Prêmio Nobel de Física Quântica, disse a seguinte frase, se você acha que você entende tudo de física quântica, então você não entende nada. A física quântica, ela rege um mundo microscópico, um mundo subatômico, onde moram os elétrons, os prótons, os nêutrons, as partículas, e lá tudo funciona de forma diferente. Lá não tem peso, lá não tem gravidade, lá não tem medida e lá não tem dimensão. Foi aí que a teoria da relatividade de Einstein começou a tomar mais forma. E existem alguns fenômenos na física quântica que até hoje são inexplicáveis, como por exemplo, o surgimento de uma partícula do nada. É por isso que os esotéricos, os espiritualistas, usam como uma enorme fonte de informação para criar suas teorias espiritualistas. Mas o fenômeno que os cientistas usam como metodologia para criar a computação quântica se chama superposição. Na física quântica, um elemento pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso mesmo. Na física quântica, eu posso determinar que um elemento parta do ponto A para o ponto B. Mas eu nunca vou ter certeza se ele chegou ao ponto B, se ele ficou no ponto A, ou se ele está em dois lugares ao mesmo tempo. E partindo deste princípio, eles criaram uma metodologia computacional e transformaram isso em QBit. A partir deste momento, um bit pode gerar inúmeras possibilidades diferentes e até mesmo ficar em dois lugares diferentes. E se a gente voltar para a computação tradicional, a gente percebe que um bit só dá uma única possibilidade. Eu só posso levar ele do ponto A ao ponto B. Então se a gente traduzir o QBit para um sistema operacional, para uma linguagem computacional, a capacidade de interpretação de dados, ela cresce astronomicamente. É aí que a computação quântica, ela muda totalmente a forma de interpretar e processar dados. Então é aí que os cientistas dizem que um sistema operacional rodando com computação quântica ou vai ficar mais potente que o cérebro humano ou vai ficar equiparado ao cérebro humano. Porque ele vai ter capacidade de ser espontâneo, criativo, bem humorado, porque ele consegue gerar inúmeros resultados diferentes. E aí se a gente cruzar a computação quântica com a inteligência artificial, a gente não será mais o elo mais forte na cadeia alimentar. Agora se a gente pensar na computação quântica entrando no mercado com aplicações comerciais, vai ser uma quebra de paradigma gigantesco, porque todos os dispositivos que nós usamos hoje trabalham com linguagem binária. Terão que desenvolver novos hardwares, novos dispositivos, além de desenvolver novas linguagens de paradigma. Quando chegar esse momento, vai ser uma desruptura gigantesca. Tá, beleza, cara. Você já me falou tudo sobre a computação quântica, todo o campo teórico, parece ser algo extraordinário. Mas e aí? Existe possibilidade da computação quântica entrar no mercado? Se transformar num produto? Sim, existe. E eu posso dizer pra você que a computação quântica deu recentemente o seu voo do 14 bis. Sabe aquele voo lá do Santos Dumont, com aquele aviãozinho velho lá, que deu aquele voo de galinha? E aí um século depois, mais ou menos isso, já levaram o homem pra Lua? A computação quântica acabou de dar o seu voo de galinha. Um físico cunhou o seguinte termo em 2012, chamado supremacia quântica. Segundo ele, quando desenvolverem um computador quântico que realize um cálculo que seja extremamente maior que o computador mais potente tradicional do mundo, nesse momento atingiriam a supremacia quântica. E foi o que acabou de acontecer com um computador quântico do Google chamado Sikamore. Eles desenvolveram esse computador sob condições extremas. É um computador caríssimo, inacessível pra qualquer mortal. Ele precisa rodar a zero graus sob condições super extremas. Mas segundo eles, o computador realizou a seguinte façanha. Um cálculo que, segundo eles, o computador da IBM, que é o computador mais potente do mundo, levaria 10 anos pra realizar, eles realizaram em 200 segundos. A IBM contestou esse feito e falou que não, esse cálculo não seria realizado em 10 anos, e sim em 2 dias. Ou seja, ainda é uma diferença de 200 segundos pra 2 dias. O que a gente já pode falar que o Google conseguiu um número extremamente maior que o computador mais potente do mundo. Nesse momento, a gente atingiu a supremacia quântica. Agora a gente não tem notícias ainda quanto que terão aplicações comerciais, qual que é a previsão pra gente ter um produto acessível pro mercado. Ainda é uma tecnologia muito cara que somente os gigantes de tecnologia conseguem explorar e pesquisar. Então a gente ainda não tem uma noção de quando isso pode entrar no mercado. Beleza, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo. Se inscreve no canal aí se você curtiu. Dá um like, comenta aí pra tentar aumentar a minha relevância. E dá uma olhada nos nossos outros vídeos aí. Beleza, cara? Obrigado aí. Valeu. Tamo junto. Um abraço.